Eu vou louvando ao meu Senhor, Ele é o caminho, Ele é o amor. Senhor, não vou desviar, não saio da luz, pratico a palavra e sigo Jesus. Vinde a mim, vós todos cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Este é o chamado, siga Jesus, é nosso Salvador, é nossa luz. Quem não é de Jesus, este te faz chorar, ele é mentiroso. Quer te derrubar, repreenda o mal, e grite Jesus, me socorre Senhor. Com teu poder, com teu amor, me socorre Jesus. Com teu amor, me socorre Jesus, com teu amor, me socorre Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.